João capítulo 3, não vai dar tempo de nós chegar no 21, mas vamos lá. João capítulo 3, a irmã já me ajudou com o verso 16. Píria de Jesus, verso 16 diz, porque Deus, fez o que? Alô! De tal maneira que Ele deu seu único filho, para que todo aquele com Ele, não tenha, não tenha, não tenha, sim, tu é Jesus, Jesus é o Filho, Jesus é aquele que nos traz a salvação, repita comigo, Jesus, é a minha existência, a minha alegria, o Filho de Deus, o Filho de Deus, e a minha, é a minha salvação, salvação, João capítulo 4, Jesus chega em uma cidade chamada, São Maria,